Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um porta guardanapo usando o estêncio da Opa. Vamos lá aprender? Nós vamos fazer esse porta guardanapo. Eu vou estar usando esse estêncio da Opa, que é o lançamento. Ele é estampa pontilhado 3. Esse porta guardanapo, eu vou usar tinta camurça nele todinho. Já coloquei aqui dentro camurça e vou passar aqui agora toda em volta a tinta camurça, tá? Então eu vou colocar aqui no pratinho. Agora eu vou usar tinta acrílica branca e vou usar esse círculo aqui menor, tá? O espontilhado menor que eu vou usar. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal. Ative o sininho e vamos voltar para a aula? Meu pincel pituá já está molhado, que eu já estava usando. Venho na tinta, tiro o excesso. Isso aqui eu vou fazer em volta de todo o porta guardanapo, tá? Eu passei estêncio, ó, em toda a volta. E aqui em cima eu já aproveitei e já coloquei. Eu estou usando a tinta marrom escuro. Eu vou mostrar o que foi que eu fiz com esse pincelzinho aqui, ó, de cabo amarelo. É um pincel de cerda dura. Eu vim fazendo isso aqui, ó, para não sujar do outro lado, ó. E se sujar também é só pegar um paninho e dar uma limpadinha. Olha, fiz tudo em volta. Aqui dentro, com a tinta marrom, eu vou fazer uma chuvinha americana. Vou me descer uma escova, passo ela na tinta, testo aqui na bandeja e faço a chuvinha. Continuo com o marrom escuro. Agora eu vou fazer uma sombra em volta do porta guardanapo. Eu pego o pincel chansado, me desço ele, tiro o excesso da água. Com a ponta maior, eu venho aqui na tinta e trabalho aqui na bandeja. Vou fazer uma chuvinha americana aqui no fundo também. Agora o que nós vamos fazer? Passar o verniz. Eu vou usar o verniz acrílico brilhante. Ó, acrílico brilhante eu estou usando. Mas você pode estar usando o da sua preferência, tá? Prontinho. Agora a gente, vamos para afusar. E assim ficou, ó. O porta guardanapo. O fundo também eu coloquei a chuvinha americana. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário, que eu vou responder a todos. Três, dois, um... Esqueci o começo. Ajuda aí. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer o... Por que a TAM repete tanto? Vocês juntam um com o outro depois? Aí depois fica na dúvida, né? Que está tudo muito bom.